Agora eu já sinto o ataque pelos dois lados Um lado que assume e o outro que esconde Tentaram confundir minha cabeça E vou tentar confundir a sua também O mestre já me falou sobre esses caras É só ficar ligado, não se deixar levar Resista ao mal e ele fugirá Me ponho firme sobre a rocha e sobre a luz do sol Não foi exatamente isso que Jesus quis dizer Vai nessa, meu irmão, que você se lasca, eu nada posso fazer Agora tenta seguir pelo caminho duro Que você vai ver o quanto eles vão tentar amolecer Já me disseram que eu nem preciso orar É só depositar minha fé e me arranjo um orador profissional Me livra do mal, Senhor Meu inimigo agora é o meu próprio irmão Meu inimigo agora é o meu próprio irmão Me livra do mal Me esconda em ti Sozinho eu não sou ninguém Com Jesus vou resistir Me lance uma corda Não me deixa ir Segura na minha mão Me leva pra perto de ti Coragem não falta Maior é o que está em mim Prepara, guerreiro O Deus da guerra tá com a gente Agora a luta vai ter fim Temor, temor, temor É o que eu preciso Temor e temor a Deus Temor, temor, temor É o que sinto por você Temor, temor, temor É o que eu preciso Nós precisamos de temer a Deus Temor, temor, temor É o que sinto por você Escuta aí Não tem mensagem subliminar Eu corto reto, você escolhe se vai querer me ouvir falar Quem vai te convencer não é a gente Será aquele que, no entanto, desde o início não é diferente É o mesmo de ontem, de hoje, eternamente Fica ligado, dá um jeito de não vacilar Transforme o mundo pela renovação da sua mente O corpo tá se preparando pro dia que vai chegar Me livra do mal Me esconda em ti Sozinho eu não sou ninguém Mas contigo vou resistir Me lance uma corda Não me deixa ir Segura na minha mão Me leva pra perto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Coragem não falta, não falta Maior é o que está em você Prepara, guerreiro O Deus da guerra tá com a gente Agora a luta vai ter fim Temor, temor, temor É o que eu preciso Temor, temor, temor É o que sinto por você Temor, temor, temor É o que eu preciso Eu preciso do temor de Deus Temor, temor, temor É o que sinto por você É o que sinto por você